E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, olha só os testes voltaram, né? Vocês sabem que lançaram aí, lançou o filme do Sonic, que eu não assisti ainda, mas eu gosto muito do Sonic, joguei Sonic na época do Mega Drive, esses novos aí que lançaram eu sinceramente não joguei, mas, assim como nós testamos o último vídeo do canal, em quanto tempo o Sonic, que é um oriço rápido pra cacete, dava volta no mapa, foi o último vídeo que eu postei, se você não assistiu, assista, que tá bem legal, voltamos com o Sonic, só que dessa vez, irmão, vamos descobrir se o Sonic, ele é mais rápido que uma RPG, certo? Como vocês estão vendo ali, a nossa assistente de palco está ali segurando o RPG, e como que nós vamos fazer esse teste, galera? Muito simples, eu tô aqui no aeroporto de Los Santos, lá na frente vocês estão vendo que tem uma caixa, na verdade são uns containers, eu vou lá, vou mostrar pra vocês, e o seguinte, é, ela vai ficar aqui, opa, calma, calma que ela já tá arrumada ali, tá vendo, só pode esse avião atrapalhar a gente, mano, até hora, avião, até hora, o negócio é o seguinte, galera, eu venho fazendo lives lá no Facebook, o link da minha página, pra vocês curtirem, pra vocês seguirem lá e acompanhar as minhas lives, tá aqui na descrição, eu confesso que eu tô devendo uma live de GTA pra vocês, beleza? Eu tava fazendo uma live com o Cross de Fight Cry, inclusive, a gente vai continuar jogando lá, o New Dawn, que é o último Fight Cry que saiu, e outros jogos em co-op, mas eu confesso que eu tô devendo uma live de GTA pra vocês lá, mas é importante que você siga a página, fica ligado lá, que quando você, quando começar a live, vão receber a notificação, beleza? Se você quiser assistir a live, eu tava querendo fazer uma live de Sonic, mas eu não sei, cara, o que fazer, tipo, as coisas que eu, mano, eu tô pensando em fazer uma live de Sonic lá, então se você quiser assistir, não perder, vai lá e siga a página, lógico, ou você vai lá, clica agora e volta pra assistir o vídeo, ou você assistir tudinho, e quando acabar, não esqueça de seguir, que eu vou lembrar vocês no final. Então eu vou mostrar aqui o percurso, ó, ela vai atirar dessa localização, beleza? Já tá com o RPGzinho na mão, tem que tomar cuidado pra não bater nela, e quando ela atirar, a gente vai correr, saca? Aqui, ó, e nessa área aqui, que tá esses containers, o foguete vai explodir, beleza? Então a gente vai ter mais ou menos uma noção de quem chegou primeiro, certo? Quem chegar primeiro aqui, vence, irmão! Bom, então, ó, seguinte, eu vou, vou colocar aqui pra ela começar a atirar, e aí a gente já tem uma noção, mais ou menos, eu queria ir no local mais longe, só que o míssil, ele pega, ele varia muito, uma hora ele vai pra baixo, outra hora ele vai pra cima, então é meio complicado. Então eu vou acionar aqui o míssil da nossa assistente, beleza? Vai lá, mulher, ih, ela tá em slow motion, mano! Será que é por causa do Sonic? Aí! Ó! Vamos correr lá pra ver! Então como vocês observam, ó! Nossa, vai muito, muito errado, ó! Uma hora bate, outra hora não! Tá vendo? Uma hora passa embaixo! Ó, uma hora... Porque tá mirado pra pegar na caixa, ó! Mas é bem estranho, mano, uma hora... Mas é isso aí, aqui a gente vai ter uma noção de quem chegou primeiro, certo? Então, bora pro teste, galera! Deixa eu voltar aqui... Primeiro eu vou tentar fazer só com essa corrida aqui, ó! Você pode ver que ele tá mais rápido, ó! Você observa que ele tá mais rápido! Vamos ficar aqui do lado dela... Eu acho que com essa corrida eu não vou conseguir vencer o míssil não, hein, mano! Tem que você ver no toque, só no toque, ó! Tchik, tchik! Vai! Aí! Vamos lá! Ah, nessa daqui nem... Nem aqui e nem na China! Vai ser dois míssil e... Com essa corrida aqui é impossível, mano! Tem que ser com essa! Bom, perdemos com essa, hein! Vamos ver com essa daqui! Rapaz, será que o Sonic consegue vencer o míssil? Vamos lá, hein! Só no toquinho! Vou voltar aqui um pra trás, pra depois não falar... Ah, mas você começou a vir mais na frente! É que é difícil! É difícil! Tem que ficar olhando pra ela a hora que for pra ela atirar... Vamos lá, hein! Agora! Uou! Vencemos, mano! Que louco, cara! Você viu, mano? O míssil do lado, cara! Que coisa absurda, véi! É que eu tenho preguiça de pegar aquela cinemática do GTA, tá ligado? Caraca, ele é mais rápido, mano! Será que é mais rápido que uma bala? Que uma munição? Que um tiro de sniper? Hum... Interessante fazer em live, hein! Seria muito interessante fazer em live! Vamos de novo! Ó! Vai! Ó o míssil ali! Pô, eu parei aqui! Mano! Caraca! Eu tenho que pegar um míssil que bate ali no caixote, galera! Vamos pegar um míssil que bate no caixote! Vai! Olha ali, cara! Que louco! Ué! O que aconteceu, mano? O que aconteceu? O boneco morreu quando bateu a cabeça! Que loucruz, irmão! Será que a nossa garota vai estar lá? Galera, eu só não entendi o porquê o boneco morreu, velho! Ele... Acho que eu tava muito rápido de bater de frente ali com... Com... A... O caixote! Deu perca total no nosso querido Sonic! Cara, seguinte, galera! Hoje é... Hoje é... O dia que tá saindo esse vídeo é sábado! Amanhã, no domingo, acredito que pela manhã, que eu tenho feito live pela manhã, no domingão... Cara, se eu acordar cedo, ou eu faço de manhã, tá? Se não, eu tento fazer a tarde, mas eu vou fazer uma live amanhã! É certeza! Cara, eu vou fazer mais testes com munição, com bala... É... Com carro... Tipo, um carro muito rápido, tá ligado? O que vocês acham? Então... A gente pode explorar mais coisas... E vocês podem também... É... Dar dicas! Ó, faz isso, faz aquilo! Vai ser bem legal... É... Na live! Então... Hoje eu vou fazer só com o míssil... Ixi, ele atravessa, velho! Ele atravessa o... Asparado, olha isso! Meu Deus, eu bati no avião aqui! A gente pode explorar mais na live, cara! Vai ser bem legal, vai ser bem legal! Sonic... Já que o filme... Tá em cartaz, né? E é um personagem de jogos, né, mano? Isso chama muita atenção! Fico imaginando! Filme do The Last of Us! Meu amigo, eu não ia perder jamais, irmão! Apesar que... Nem todos os filmes de jogos são bons, né, cara? O avião, o avião! Que loucura! Tipo... Sonic vs o chato! Sonic vs uma bala! Aí eu já gravo na live... E... Já trago pro canal! Então... Segue lá a página... Que a gente pode fazer, beleza? Eu vou colocar a vida infinita aqui pra não acontecer isso aí, velho! De morrer! Não sei por que morreu, bicho! Aí, tá com vício muito tarde! Acho que tava muito rápido e bateu ali, velho! Ou foi o míssil que bateu na minha cabeça? Vai! Ó, ó! Nossa, mano! Que louco! Andar do lado do míssil! Eu saí um pouco atrás! Eu saí um pouco atrás! Saí um pouquinho atrás! Vamos lá! Vai, moça! Ó! O míssil fica pra trás, irmão! Magulho louco! Eu quero ver o tiro! Como que você vai fazer o tiro, Dinata? É simples! É só você pegar um... Colocar um humano... Lá pra tomar a bala! É só isso! Vai colocar o humano... Tipo... Que toma um tiro assim! Vamos de novo, hein! Ó! Passamos! Passamos! Passamos o vício do lado! Que louco, velho! Galera, sensacional! Então, é o seguinte! Se vocês quiserem ver mais... A gente brincando... E testando... Mais coisas com o Sonic... Na live! Então, segue a página aí, meu parceiro! Porque... Vai ser... Demais, irmão! Eu não sei, cara! Eu acho que não existe nenhum carro que... Que corra mais rápido que o... Que o nosso querido... Ouriço... Sonic! A explosão do... Do míssil tá dando aqui, ó! A única coisa que é ruim é que ele... É... Ele tá... Varando o chão, mano! Mas é isso, galera! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado desse teste aí! Lá na live a gente faz mais testes! E aí vai ser bem interessante! É que, ó! Ele tá, tipo... Atravessando as paradas, ó! Então, se eu direciono... Pra dentro do prédio... Ele acaba atravessando, ó! Taca! Vai sair o Soniczinho! Quem assistiu... Não dê spoiler! Comenta aí! Eu assisti já o filme! É... O filme que teve bastante polêmica, né? Com aquele Sonic... Humanizado lá! Móis estranho! Mas eles pegaram e consertaram! Tem o Jim Carrey de Robotnik! O Jim Carrey tá gordo no filme? Não sei! Mas é isso, galera! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! E se gostou, clica no gostei! Compartilha! Se inscreve no canal! Obrigado pela moral! Por assistir! Até uma próxima! Fui!